Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um delicioso cuscuz de atum. Bom pra qualquer dia da semana. Gente, essa receita muito fácil, ingredientes que todos nós temos acesso. Então, atenção aí aos ingredientes, o modo de preparo, tudo bem, ó. Passinho. Vamos lá ver como é que faz? Bora! Na panela, a gente vai colocar aqui cerca de umas duas colheres de sopa de azeite. Junto com esse azeite, nós vamos colocar aqui uma cebola média picada pra refogar. Um dentinho de alho amassado. Vamos refogar isso daqui. Refogamos a cebola. Agora eu vou colocar um tomate sem pele e sem semente. Junto dessa refoga, eu vou colocar aqui um pouco do nosso sazão caseiro. Cerca de uma colher de sopa. Se você não tiver esse sazão caseiro, você pode usar sal, você pode usar mais alho, pimenta. Você pode temperar a seu gosto, tá bom? Colocar um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu venho com uma lata de atum. Esse atum que eu estou usando é com molho de tomate. Você pode usar também esses atum com água e sal ou esses que vêm no azeite. Só lembre de escorrer essa água ou esse azeite, tá? Coloquei aqui uma latinha de atum. Vou colocar meia xícara de ervilha. Vou deixar um pouco dessa ervilha pra decoração do nosso cuscuz. 200 gramas de palmito. Você pica esse palmito, deixa um pouco também pra decoração. Aqui a gente vai colocar um ovo cozido picado. E agora essa refoga. Eu vou acrescentar duas xícaras de 200 ml de água quente. Nossa mistura levantou fervura, começou a ferver. Agora eu vou acrescentar, antes, salsa picada. A gente mistura. E vou acrescentar duas xícaras de farinha de milho. E agora a gente mexe isso daqui. Olha que bonita que fica a massa do nosso cuscuz. Desgrudou do fundo da panela, já pode desligar o fogo. E agora a gente vai montar isso daqui. Eu tenho aqui uma forma pra pudim pequena, tá? Ela é mais ou menos 20 centímetros. E aí a gente vai untar essa forma com azeite. Vamos untar bem essa forma pra gente colocar o nosso cuscuz. Se a gente não untar bem, isso aqui agarra, tá? Deixei aqui bem untado. Agora vou colocar aqui, ó, umas rodelas de tomate. Vou colocar nesse fundo aqui, ó, um pouco de palmito picado. Ervilha. Aqui eu estou usando o ovo de codorna. Você pode usar também o ovo normal em rodelas. E agora a gente vem com a massa do nosso cuscuz. A gente vai colocando e apertando levemente, assim. Então, vamos lá. Depois que você coloca essa primeira camada, aí você vem com o restante dos ingredientes e vai colocando e vai montando, olha, com rodelinha de palmito. Assim, com mais ovo cozido. E vamos continuar colocando aqui a nossa massa. Sempre lembrando de apertar. Vamos desenformar? Tcharam! Olha só o nosso cuscuz. Que bonito! Olha isso, gente! Olha que maravilha! Fiz aqui uma caminha de alface roxa picadinha. E agora a gente vai cortar o nosso cuscuz para a gente servir. Olha! Olha só que maravilha isso daqui! Olha! Olha, gente! Vamos provar, vamos ver como que ficou. E antes eu vou mostrar para vocês que eu usei essa farinha aqui, ó. É farinha de milho que a gente tem aqui em Minas. Ela é flocadinha assim, ó. Porque em alguns lugares não tem, então eu estou mostrando a textura dessa farinha para que vocês saibam. E agora a melhor hora do vídeo, a hora de saborear. Vocês viram como é fácil fazer esse cuscuz? Gente, então vamos lá! Olha só! Hum! Muito bom! Hum! Com uma pimentinha, ó! Hum! Hum! Maravilhoso, gente! Meus amores, vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. A lista de ingredientes está toda na descrição do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, no canal, comente, compartilhe com toda a família e eu espero por todos vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!